Mais uma vez a revoada de braços abertos Tipo falando, eu te avisei, não escutei Quebrei a cara de novo, eu mosquei Mas o pior que dessa vez foi eu que errei Não dei valor pra quem realmente me amou E fui pelo incorreto, mulher ensafada e bololô Mais uma vez me encontro nessa solidão Tá ficando foda, tá machucando o coração E ela sai, bota maquiagem que vai atacar o pai Mostra que tá feliz, mas sei que tá triste demais Como fosse normal e ela fala que não sente falta mais Bora estragar o figado e ela vira mais um shot Posta aqui do fake, eu tô vendo seus stories Eu vou visualizar até aguentar, eu vou marchar Se me atacar aí já era Também vou tá, vivendo, enche os copos, bota as taça pra blindar Sofrendo mais ou menos porque eu tô de velar Suas amigas, safadas, se vê, sabe, vai pagar pro pai levar E ela chama na DM, manda foto pro artista de silicone e lente Aqui ela do bombom pra cima Aqui o papai chama a princesa que a mamãe acha que é santa Mãe corre atrás da minha van todo final de semana Quando ela sai, bota maquiagem que vai atacar o pai Mostra que tá feliz, mas sei que tá triste demais Como fosse normal e ela fala que não sente falta mais Mais uma vez a reboada de braços abertos Tipo falando eu te avisei, não escutei Quebrei a cara de novo, eu mosquei Mas o pior que dessa vez foi eu que errei Mais válido um bom coração do que uma boa aparência É preciso sair de cena quando não faz mais parte do objetivo do outro Uma hora temos que perceber que sobraremos Coração, terra de ninguém